Vou te falar dessa menina Quando ela passa pela rua alucina Dobre um shortinho de topless na piscina A galera toda comenta quando ela inquina Tá gostosinho Quero mais um pouquinho Tá gostosinho Quero mais um pouquinho Tá gostosinho Quero mais um pouquinho Tá gostosinho A galera que para que para tudo Ela faz a pose e pinotiza todo mundo Só 15 segundos ela já virou assunto Rebola gostoso na cara do vagabundo Remexe assim, vai, vai Hipna assim, bebê Fica de quatro, mexe Esquece tudo e vai Segue o baile, mamãe Tá um close e me marque Rebola, não vi o seu TikTok Fica louca quando dou meu toque Toque, 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 toque Estatua Sinta devagar Deslizando, vem me fazer suar 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 Remexe assim, vai, vai Empina assim, bebê Fica de quatro e mexe Esquece tudo e sai do baile Uma maquinha safada Saio da praia Toda balosa Eu tô lá em casa Feio sem freio Ativa a dona Toda tarada Embraza a dona Dá um close e me marque Rebola, não vi o seu TikTok Fica louca quando dou meu toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Quebra, quebra Vem, vem, vem Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Vem, 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 vem Tá gostosinho Tá gostosinho Estátua Ha 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 Eu gosto muito Tá gostosinho, 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 tá gostosinho.